Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um pouco sobre a língua finlandesa. Algumas palavras que em português tem um significado e em finlandês tem outro significado. E também pra você que tá começando agora a estudar língua e pra você que tem alguma curiosidade de saber um pouco mais sobre a língua. Mas antes, roda a nova vinheta! Vamos começar então com Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. No finlandês, o Bom Dia se pronuncia Vvá Huomenta, que se usa de manhã até as 9 horas da manhã. Depois das 9 horas da manhã eles usam como Vvá Paiva, mas isso também pode ser usado como um boa tarde. Então você pode usar Vvá Paiva como Boa Tarde. E Vvá Iltá é como um boa noite para cumprimentos. E o Vvá Iltá é um boa noite para dormir. Tipo, vou dormir Vvá Iltá. Pra dizer obrigado você fala Kiitos, pra dizer muito obrigado você fala Kiitos Paljon, pra dizer de nada é Olê Vvá. E pra dizer com licença ou desculpe é Antexi. Bem-vindo é Tervetulo, pra dizer sim é Kyla ou Yo, você escolhe um dos dois. Pra dizer não é Ei, mas se você quiser dizer eu não é En, você não é Et, nós não é Emme, e assim vai. O não ele sempre vai mudar. E em finlandês também eles não têm uma palavra para Oi e uma palavra para Tchau. Você pode usar a palavra tanto para Oi quanto para Tchau. Mas tem algumas palavras que eles usam mais para Oi e algumas palavras que eles usam mais para Tchau. Mas você pode usar para ambos, que são Hei, Moi, Terve, Heipa, Moika e Hei e Moro. Essas palavras são usadas tanto para Oi quanto para Tchau. Mas se você quiser dizer tipo um Até Logo ou Vejo Você Mais Tarde. Os números de 1 a 10 são Os números são bem fáceis de aprender, porque eles sempre seguem uma ordem cronológica depois do 10. Por exemplo, o número foi depois do 10, você só acrescenta o Toista depois do número. Por exemplo, o 14 você colocaria Nélia, que é o número 4, e o Toista, que é a palavra usada para números depois do 10. Ou seja, Nélia, Toista. E a partir do 20 você coloca o número da dezena, o Kyumenta e o número que você quiser. Por exemplo, 37, Kolme Kyumenta Seitzama. Uma das coisas mais difíceis da língua é o número de vezes que a palavra muda no final. Porque a preposição não é separada da palavra, a preposição é junta. Por exemplo, se eu quero dizer Eu vou para o Brasil, fica Má Menem Brasilian. E se eu vou para a Kau Hava, é Má Menem Kau Hava Lê. Então tem essas duas formas de dizer que você simplesmente tem que saber. Não vai ter uma regra para você distinguir um e o outro, você simplesmente tem que saber. A mesma coisa é se você mora em algum lugar. Por exemplo, eu moro no Brasil. E se eu moro em Kau Hava, é Má Assum Kau Hava Lá. E de onde, aonde. E para onde é a mesma coisa, sempre vai mudar. Você só tem que saber. No meu caso, eu nunca sei quando quer um, quando quer outro. Sem contar um monte de regrinha que tem nos verbos que eles mudam sempre. Como por exemplo, o verbo Mena, que é o verbo Ir. Se você dizer, eu vou, é Má Menem. Porque a consoante seguida por Ná ou Ná, se corta o Ná ou Ná e acrescenta o E. E por aí vai. A maioria dos verbos tem esse tipo de regrinha aí. Se eu fosse ficar falando aqui, ia dar um vídeo de 50 minutos. Agora as palavras em finlandês, que tem um significado e em português tem outro. Por exemplo, Ku. O Ku, em finlandês, significa lua. As palavras Voi e Leipa, que respectivamente significam manteiga e pão, se você pronunciar elas de maneiras diferentes, elas vão ter um significado. Por exemplo, Voi Leipa significa sanduíche. Voi e a Leipa significa manteiga e pão. Mas se você pronunciar Voi Leipa, significa tipo, ô pão. Então, só pra vocês terem uma noção aí, né? Na semana que vem eu vou estar indo pra São Petersburgo, na Rússia, com os intercâmbios do Rotary. Então na semana que vem não vai ter vídeo. Mas em compensação, na primeira semana de abril vai ter um ou dois vídeos no canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram os vídeos da semana passada, que era sem roteiro, só falando baboseira, vocês deixam aqui nos comentários, que daí eu sei se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo também. Ou só esse vídeo falado sobre coisas da cultura finlandesa. Muito obrigado por assistirem até aqui. Deixa aqui embaixo seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho